Segundo erro que o personal trainer comete, ele não está presente para o aluno dele. Como que é não estar presente? É não prestar atenção, não ouvir, não ficar com o seu corpo, com os seus olhos, com a sua energia antenado para quem você quer atender. Quantos personal trainers você já viu numa sala de musculação que ele fica no celular? O cliente está fazendo, executando, e aí o que o personal trainer faz? Conversa com o personal do lado, e aí, como é que foi lá aquele curso? Legal, e o cliente aqui, ó, executando. Foco no cliente, nos intervalos você vai conversar com ele, você vai conversar com ele. E quando tiver alguém querendo conversar com você no meio da série do seu cliente? Seja totalmente educado, fala só dois minutinhos que eu já te atendo, deixa eu só terminar a série com ele. E aí, como é que você vai ser visto na cabeça dos dois? Puta, ele realmente atende o cliente dele, ele realmente me atende. E aí você está fortalecendo a sua imagem dentro do mercado de personal trainer. E aí E aí E aí E aí